As declarações de Cristo dos últimos dias Palavras sobre como abordar a verdade e Deus Trecho A parte mais importante de buscar a verdade é concentrar-se na leitura das palavras de Deus. O que uma pessoa pode ganhar com a leitura das palavras de Deus depende de sua capacidade de compreensão. Embora todos leiam as palavras de Deus, alguns são capazes de compreender o verdadeiro significado e encontrar luz nelas e, enquanto lerem as palavras de Deus, eles ganharão algo. No entanto, outros não são assim. Eles se concentram apenas em entender doutrinas quando leem as palavras de Deus. O resultado disso é que, depois de vários anos de leitura das palavras de Deus, eles entendem muitas doutrinas, mas, sempre que passam por problemas, não conseguem resolvê-los. Nada do que aprenderam é útil. O que está acontecendo aqui? Mesmo que todas as pessoas estejam lendo as palavras de Deus, os resultados são diferentes. Aqueles que amam a verdade são capazes de aceitá-la, enquanto aqueles que não amam a verdade não estão dispostos a aceitá-la, mesmo que leiam as palavras de Deus. Eles não buscarão a verdade nas palavras de Deus, a despeito dos problemas que encontrarem. Pessoas com um pouco de experiência podem discutir algumas coisas práticas. Quando leem as palavras de Deus e falar sobre seu conhecimento prático da verdade, isso é compreender a verdade. Aqueles que não têm experiência só captam o significado literal das palavras de Deus e não têm o mínimo de conhecimento e experiência. Isso não pode ser considerado compreender a verdade. Alguns líderes costumam dizer aos outros que vão à igreja especificamente para oferecer a verdade. Essa afirmação está correta? As palavras oferecer a verdade não deveriam ser ditas à toa. Quem possui a verdade? Quem se atreve a afirmar que fornece a verdade? Essa afirmação não é grandiosa demais? Quando vocês acreditam em Deus e o seguem, são apenas pessoas que aceitam e buscam a verdade. Se conseguirem fazer essas coisas, já está muito bom. Mesmo que uma pessoa consiga compreender algumas verdades e falar sobre alguma experiência e conhecimento da verdade, não se pode dizer que ela fornece a verdade, porque nenhuma pessoa possui a verdade. Como falar sobre alguma experiência e conhecimento pode ser chamado de fornecer a verdade? Portanto, os líderes e obreiros só podem ser descritos como quem executa o trabalho de regar e como especificamente responsáveis pela entrada na vida dos irmãos na igreja. Não se pode dizer que eles fornecem a verdade. Mesmo que uma pessoa tenha alguma estatura, não se pode dizer que ela está fornecendo a verdade aos outros. Isso não pode ser dito de forma alguma. Quantas pessoas compreendem a verdade? A estatura de uma pessoa a qualifica para fornecer a verdade? Mesmo que alguém tenha alguma experiência e conhecimento da verdade, não se pode dizer que ele pode fornecer a verdade. Isso não pode ser dito de forma alguma. É demasiado desprovido de razão. Algumas pessoas se orgulham de regar a igreja e de fornecer a verdade, como se entendessem muito a respeito da verdade. No entanto, são incapazes de discernir falsos líderes e anticristos. Isso não é uma contradição? Se alguém pergunta a você o que é a verdade e você responde, A palavra de Deus é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Você entende a verdade? Você só consegue falar as palavras e doutrinas e você carece de experiência e conhecimento do que é a verdade? Então você não está qualificado para fornecê-la aos outros. Neste momento, todos aqueles que servem como líderes carecem de experiência. Eles têm apenas certo calibre e a disposição de buscar a verdade. Eles estão aptos a nutrir e a treinar e podem assumir a liderança em desempenhar deveres. Mesmo que possam comunicar algum conhecimento, como se pode dizer que eles fornecem a verdade? A maioria dos líderes e obreiros consegue falar sobre algum conhecimento, mas isso não significa que eles têm a verdade e realidade. Afinal de contas, eles ouviram sermões por muitos anos e têm um pouco de conhecimento superficial. Eles estão dispostos a comunicar a verdade e podem ser um pouco úteis para os outros, mas não se pode dizer que estão fornecendo a verdade. Os líderes e obreiros são capazes de fornecer a verdade? De forma alguma. Os líderes e obreiros pregam e regam a igreja. Mais importante do que isso, eles devem ser capazes de resolver problemas práticos. Só assim, eles podem de fato regar a igreja. Neste momento, a maioria dos líderes e obreiros ainda não é capaz de resolver muitos problemas práticos. Mesmo que consigam comunicar algum conhecimento da verdade, a maior parte do que dizem ainda é apenas palavras e doutrinas. Eles não conseguem comunicar claramente a realidade da verdade. Então, será que eles conseguem mesmo resolver problemas? A maioria dos líderes e obreiros só tem um pouco de capacidade de compreensão e ainda não tem muita experiência prática. Pode-se dizer que eles compreendem melhor a verdade e que tem mais da verdade e realidade do que os outros? Isso não pode ser dito. Eles ficam aquém dessas coisas. Alguns líderes e obreiros são promovidos puramente com o propósito de nutrir. Eles têm permissão para praticar porque têm um pouco de calibre e possuem um pouco de capacidade de compreensão e seu ambiente familiar é adequado. Não é como se promover alguém significasse que ele possui a verdade e realidade e que ele consegue fornecer a verdade. Ocorre que aqueles que buscam a verdade obtêm esclarecimento e luz antes dos outros. Mas essa pequena luz fica aquém da verdade. Ela não é uma parte da verdade. Só está de acordo com a verdade. Só o que Deus expressa diretamente é a verdade. O esclarecimento do Espírito Santo só está na adesão à verdade porque o Espírito Santo esclarece as pessoas de acordo com sua estatura. Ele não fala a verdade diretamente às pessoas. Em vez disso, ele lhes dá uma luz que elas são capazes de obter. Você precisa entender isso. Se uma pessoa tem alguma percepção a respeito das palavras de Deus e tem algum conhecimento delas que ganhou com a experiência, isso conta como verdade? Não. No máximo, ela tem algum entendimento da verdade. As palavras de esclarecimento do Espírito Santo não representam as palavras de Deus, não representam a verdade e não são a verdade. No máximo, a pessoa tem algum entendimento da verdade e foi esclarecida um pouco pelo Espírito Santo. Se uma pessoa obtém alguma compreensão da verdade e depois a fornece aos outros, tudo o que ela está fazendo é fornecer seu entendimento e experiência aos outros. Não se pode dizer que ela está fornecendo a verdade aos outros. Tudo bem se dissermos que ela está comunicando a verdade. Essa é uma descrição apropriada. Por que digo isso? Porque o que você está comunicando é seu entendimento da verdade. Não equivale à verdade em si. Portanto, você só pode dizer que está comunicando algum entendimento e experiência. Como você pode dizer que está fornecendo a verdade? Fornecer a verdade não é algo simples. Quem é digno de dizer essa frase? Só Deus é capaz de fornecer a verdade às pessoas. As pessoas são capazes? Portanto, você precisa ver esse assunto com clareza. Essa não é apenas uma questão de usar as palavras erradas. O ponto crucial é que você está violando e distorcendo os fatos. O que você alega é um exagero. As pessoas podem ter algum entendimento e alguma experiência com as palavras de Deus. mas você não pode dizer que elas têm a verdade ou que elas são da verdade. De forma alguma você pode dizer isso. Não importa quanto entendimento as pessoas ganhem a respeito da verdade, você não pode dizer que elas possuem a vida da verdade, muito menos que elas são da verdade. De forma alguma você pode dizer isso. As pessoas só entendem um pouco da verdade e têm um pouco de luz e alguns caminhos de prática. Elas só têm um pouco de realidade de submissão e um pouco de mudança verdadeira. Mas você não pode dizer que elas ganharam a verdade. Deus provê vida às pessoas expressando a verdade. Deus também exige que as pessoas entendam a verdade e ganhem a verdade para serví-lo e satisfazê-lo. Mesmo que chegue um dia em que as pessoas experimentem a obra de Deus até o ponto de realmente ganhar a verdade, ainda assim você não pode dizer que as pessoas são da verdade, muito menos que as pessoas possuem a verdade. Isso porque, mesmo que as pessoas tenham muitos anos de experiência, existe um limite de quanta verdade ganharão e é uma quantidade muito superficial. A verdade é a coisa mais profunda e misteriosa. É o que Deus tem e é. Mesmo que as pessoas experimentem a verdade por toda uma vida, o que ganharão será muito limitado. As pessoas nunca serão capazes de ganhar a verdade por inteiro, de entendê-la por inteiro, nem de vivê-la por inteiro. É isso o que Deus quer dizer quando Ele diz que as pessoas sempre serão bebês em sua presença. Algumas pessoas acreditam que, quando possuírem experiência e conhecimento das verdades expressadas por Deus e um entendimento completo de cada aspecto da verdade e conseguirem agir de acordo com a verdade, elas serão capazes de expressar a verdade. Elas acham que, ao fazê-lo, elas viverão igual a Cristo, como disse Paulo, para mim o viver é Cristo. Esse ponto de vista é correto? não seria outra adoção do argumento homens-Deus? Isso é totalmente errado. As pessoas precisam entender uma coisa. Não importa quanto conhecimento e experiência você tenha da verdade, nem se você tiver entrado na verdade e realidade e for capaz de se submeter aos arranjos e orquestrações de Deus e consiga se submeter a Deus e dar testemunho de Deus e não importa quão elevada ou profunda se torne sua entrada na vida. Sua vida ainda é uma vida humana e um humano nunca pode se tornar Deus. Isso é um fato absoluto que as pessoas devem entender. Mesmo que, no fim, você tenha experiência e um entendimento de cada aspecto da verdade e você permita que Deus orquestre você e você se torne uma pessoa aperfeiçoada, ainda assim, não se pode dizer que você é da verdade. Mesmo que você consiga dar um testemunho experiencial verdadeiro, isso não significa que você consegue expressar a verdade. No passado, era comum dizer nos grupos religiosos que alguém tinha a vida de Cristo no interior. Essa é uma declaração errônea e vaga. Embora as pessoas não falem mais assim, seu entendimento desse assunto ainda é confuso. Algumas pessoas pensam, já que obtivemos a verdade e a verdade está dentro de nós, nós possuímos a verdade. Temos a verdade no coração e também somos capazes de expressá-la. Isso também não estaria errado? Muitas vezes, as pessoas falam sobre ter ou não a verdade, o que se refere principalmente a se elas têm ou não experiência e conhecimento da verdade e se elas conseguem ou não ter práticas de acordo com a verdade. Todos experimentam a verdade, mas o estado que cada pessoa experimenta é diferente. O que cada pessoa ganha da verdade também é diferente. Se você combinasse a experiência e o entendimento de todos, isso ainda não refletiria completamente a essência da verdade. A verdade é tão profunda e misteriosa assim? Porque digo que tudo que você ganhou e todo o seu conhecimento não podem substituir a verdade. Depois de terem ouvido você comunicar algo da sua experiência e entendimento, as pessoas entenderão e elas não precisarão de muito tempo de experiência para entendê-lo e ganhá-lo por inteiro. Mesmo que seja algo um pouco mais profundo, elas não precisarão de vários anos de experiência. Mas no que diz respeito à verdade, as pessoas não a experimentarão por inteiro durante toda a sua vida. Mesmo que você some todas as pessoas juntas, elas não terão experimentado tudo. Como você pode ver, a verdade é profunda e misteriosa demais. Palavras são incapazes de explicar totalmente a verdade. A verdade expressada na língua humana é veracidade para os humanos. Os humanos jamais serão capazes de experimentá-la por inteiro e nunca serão capazes de viver completamente a verdade. Isso porque, mesmo que as pessoas gastem vários milhares de anos, elas não terão experimentado completamente nem mesmo um item da verdade. Não importa por quantos anos as pessoas experimentem, a verdade que elas entenderão e ganharão ainda será limitada. Pode-se dizer que a verdade é a fonte eterna de vida da humanidade. Deus é a fonte da verdade e entrar nas verdades realidades é uma tarefa que não tem fim. A verdade é a vida do próprio Deus. Ela representa seu caráter, sua essência e o que ele tem e é. Se você diz que, tendo alguma experiência e conhecimento, você tem a verdade, você alcançou a santidade? Por que você ainda revela corrupção? Por que não consegue discernir entre diferentes tipos de pessoas? Por que não consegue dar testemunho de Deus? Mesmo que entenda algumas verdades, você pode representar Deus? Consegue viver o caráter de Deus? Você pode ter um pouco de experiência e conhecimento sobre certo aspecto de uma verdade e você pode ser capaz de dar um pouco de luz em seu discurso, mas o que você pode prover às pessoas é extremamente limitado e não pode durar muito tempo, porque seu entendimento e a luz que você obteve não representam a essência da verdade e não representam a verdade em sua totalidade. representam apenas um lado ou um pequeno aspecto da verdade. É apenas um nível que pode ser alcançado pelos seres humanos e ainda está longe da essência da verdade. Esse pouquinho de luz, esclarecimento, experiência e conhecimento nunca poderá tomar o lugar da verdade. Mesmo que todas as pessoas alcançassem alguns resultados por meio da experiência de uma verdade e todas as suas experiências e conhecimento fossem reunidos, isso não alcançaria a totalidade e a essência nem mesmo de uma única linha dessa verdade. Tem-se dito no passado. Resumo isso em um aforismo para o mundo humano. Entre os homens não há um único que me ame. Essa frase é a verdade, a verdadeira essência da vida, uma coisa sumamente profunda e uma expressão do próprio Deus. Após três anos de experiência, você pode ter um pouco de entendimento superficial e após sete ou oito anos, pode ter um pouco mais de entendimento. Mas esse entendimento nunca poderá substituir essa linha de verdade. Após dois anos, outra pessoa pode ter um pouco mais de entendimento, ou um pouco mais de entendimento após dez anos, ou um entendimento relativamente grande após uma vida inteira. Mas o entendimento coletivo de vocês dois não pode substituir essa linha de verdade. Não importa quanta percepção, luz, experiência ou conhecimento vocês dois possam ter coletivamente, nunca poderão substituir essa linha de verdade. Isso significa que a vida humana é sempre vida humana, e por mais que seu conhecimento esteja em conformidade com a verdade, as intenções de Deus ou as exigências de Deus, ele nunca poderá substituir a verdade. Dizer que as pessoas têm a verdade significa que as pessoas entendem genuinamente a verdade, vivem algumas das realidades da palavra de Deus, têm algum conhecimento real de Deus e conseguem exaltar e dar testemunho de Deus. No entanto, não se pode dizer que as pessoas já possuem a verdade, pois a verdade é profunda demais. As pessoas podem levar uma vida inteira para experimentar uma única linha da palavra de Deus. E mesmo após várias vidas de experiência ou milhares de anos, uma única linha da palavra de Deus não pode ser totalmente experimentada. É evidente que o processo de entender a verdade e conhecer Deus é de fato infinito e que há um limite para quanto da verdade as pessoas podem entender numa vida inteira de experiência. Algumas pessoas dizem que têm a verdade assim que entendem o significado textual da palavra de Deus. Isso não é absurdo? tanto em termos de luz como de conhecimento há uma questão de profundidade. As verdades realidades em que uma pessoa pode entrar durante uma vida inteira de crença são limitadas. Portanto, só porque você possui algum conhecimento e luz, isso não significa que você possui as verdades realidades. A coisa principal que você deve analisar é se essa luz e esse conhecimento tocam a essência da verdade. Isso é o mais importante. Algumas pessoas acham que possuem a verdade quando conseguem lançar luz ou oferecer um pouco de entendimento superficial. Isso as deixa felizes, então elas se tornam presunçosas e convencidas. Na verdade, ainda estão longe de entrar na verdade e realidade. Que verdade as pessoas possuem? Pessoas que possuem a verdade podem cair a qualquer momento e em qualquer lugar? Quando as pessoas possuem a verdade, como ainda podem desafiar e trair Deus? Se você alegar que possui a verdade, isso prova que a vida de Cristo está dentro de você. Isso é ultrajante. Você se tornou o Senhor? Você se tornou Cristo? Essa é uma afirmação absurda, inteiramente inferida pelas pessoas. Pertence às noções e imaginações humanas e não é uma posição sustentável com Deus. Quando falamos de as pessoas entenderem a verdade e viverem com ela como sua vida, a que essa vida se refere? Significa que a verdade reina suprema no seu coração. Significa que elas são capazes de viver segundo as palavras de Deus. E significa que elas têm um conhecimento real das palavras de Deus e um entendimento genuíno da verdade. Quando as pessoas possuem essa nova vida dentro de si, isso é alcançado inteiramente pela prática e experiência das palavras de Deus. Isso se ergue sobre um fundamento da verdade das palavras de Deus e é alcançado por estarem vivendo dentro do reino da verdade. Tudo que a vida das pessoas contém é seu conhecimento e experiência da verdade. Esse é seu fundamento e não ultrapassa esse escopo. Essa é a vida referida quando se fala em ganhar a verdade e vida. Ser capaz de viver a verdade das palavras de Deus não significa que a vida da verdade está dentro das pessoas, nem que, se elas possuem a verdade como sua vida, elas se tornam a verdade e sua vida interior se torna a vida da verdade, muito menos que elas são a verdade e vida. No fim das contas, sua vida ainda é a vida de um humano. Se você consegue viver segundo as palavras de Deus e possui conhecimento da verdade e se esse conhecimento cria raízes dentro de você e se torna sua vida e a verdade que você ganhou por meio de experiência se torna a base da sua existência. Se você vive segundo essas palavras de Deus, ninguém consegue mudar isso e Satanás não puder desorientar nem corromper você, então você terá ganho a verdade e vida. Isto é, sua vida só contém a verdade, que é seu entendimento, sua experiência e sua percepção da verdade. E não importa o que você faça, você viverá segundo essas coisas e não ultrapassará o escopo delas. É isso que significa possuir a verdade e realidade, e tais pessoas são o que, no fim, Deus quer ganhar com sua obra. Mas não importa quão bem as pessoas entendam a verdade, a essência delas ainda é uma essência de humanidade e não é, de maneira alguma, comparável à essência de Deus. Isso é porque elas nunca podem experimentar toda a verdade e é impossível que elas vivam completamente à verdade. Elas só podem viver o pedaço extremamente limitado da verdade atingível pelos humanos. Como, então, eles podem se transformar em Deus? Se Deus pessoalmente aperfeiçoasse um grupo de pessoas em deuses maiores e deuses menores, isso não seria um caos? Além disso, tal coisa é impossível e absurda. É a ideia ridícula do homem. Deus criou os céus e a terra e todas as coisas, e então Ele criou o homem, para que o homem se submetesse e adorasse a Ele. A criação do homem por Deus foi o ato mais significativo. Deus só criou o homem, Ele não criou deuses, Deus opera na forma da encarnação, mas isso não é igual a Ele criar um Deus. Deus não criou a si mesmo, Ele tem sua própria essência e é imutável. As pessoas não conhecem Deus, por isso deveriam ler mais das palavras de Deus. As pessoas só conseguem entender a verdade se elas a buscam com frequência. As pessoas não deveriam falar bobagens baseadas em sua imaginação. Se você tem um pouco de experiência com as palavras de Deus e está vivendo segundo uma experiência e um conhecimento genuínos da verdade, então, aos poucos, as palavras de Deus se tornarão sua vida. No entanto, você ainda não pode dizer que a verdade é sua vida ou que o que você está expressando é a verdade. Se for essa sua opinião, então você está errado. Se você só tem alguma experiência com um aspecto específico da verdade, isso pode, em si mesmo, representar você possuindo a verdade, isso pode ser considerado obter a verdade, você pode explicar totalmente a verdade, você pode descobrir o caráter de Deus e o que Deus tem e é a partir da verdade, se esses efeitos não são alcançados, isso prova que só ter experimentado certo aspecto da verdade, não pode ser considerado entendimento real da verdade, nem conhecimento de Deus, muito menos pode ser dito que você ganhou a verdade. Todos têm experiência com apenas um aspecto e um escopo da verdade, eles a experimentam dentro de seu escopo limitado, não podem tocar em todos os aspectos inumeráveis da verdade. As pessoas podem viver o significado original da verdade, a quanto sua pouca experiência equivale. Só há um único grão de areia na praia, há uma solitária gota de água no oceano. Portanto, não importam quão preciosos sejam esse conhecimento e aqueles sentimentos que você ganhou de suas experiências, eles ainda não podem ser contados como a verdade. Só se pode dizer que eles estão de acordo com a verdade. A verdade vem de Deus e o significado interior e as realidades da verdade abarcam um escopo amplo e ninguém pode sondá-la nem refutá-la. Contanto que você tenha um entendimento real da verdade e de Deus, você entenderá algumas verdades. Ninguém será capaz de refutar esses entendimentos reais e os testemunhos que contêm as verdades realidades são sustentáveis para sempre. Deus aprova aqueles que possuem as verdades realidades. Contanto que você busque a verdade e consiga confiar em Deus para experimentar as palavras de Deus. E consiga aceitar a verdade como sua vida, apesar do ambiente em que está, você terá uma senda, será capaz de sobreviver e ganhar a aprovação de Deus. Embora o pouquinho que as pessoas ganham esteja de acordo com a verdade, não se pode dizer que isso é a verdade, muito menos se pode dizer que elas ganharam a verdade. O pouquinho de luz que as pessoas obtiveram só é apropriado para elas mesmas ou alguns outros dentro de determinado escopo, mas não seriam adequadas dentro de um escopo diferente. Não importa quão profunda seja a experiência de uma pessoa, ela ainda é muito limitada e sua experiência nunca alcançará a profundeza da verdade. A luz de uma pessoa e o entendimento de uma pessoa nunca podem ser comparados à verdade. Quando as pessoas têm alguma experiência com as palavras de Deus, entendem algumas verdades e um pouco das intenções de Deus. Quando elas têm algum conhecimento de Deus e seu caráter passou por alguma mudança e foi purificado, ainda assim, só se pode dizer que elas são uma pessoa e um ser humano criado, mas esse é exatamente o tipo de pessoa normal que Deus deseja ganhar. Então, que tipo de pessoa você é? Alguns dizem, eu sou uma pessoa que possui a verdade. Não seria apropriado dizê-lo. Você só pode dizer, eu sou uma pessoa que foi corrompida por Satanás e que experimentou o julgamento e castigo das palavras de Deus. Eu finalmente entendi a verdade e meu caráter corrupto foi purificado. Sou apenas uma pessoa que foi salva por Deus. Se você dissesse, eu sou uma pessoa que possui a verdade, eu experimentei todas as palavras de Deus e as entendi por inteiro. Eu conheço o significado de tudo que Deus diz e o contexto e as circunstâncias em que essas palavras foram ditas. Eu sei tudo. Isso não significa que eu possuo a verdade? Então, de novo, você estaria errado. ter alguma experiência das palavras de Deus e ganhar alguma luz delas não faz de você uma pessoa que possui a verdade. Aqueles que conseguem apenas entender e discutir um pouco de doutrina estão ainda menos qualificados para fazer tal reivindicação. As pessoas precisam compreender com clareza qual posição uma pessoa deve assumir diante de Deus e diante da verdade. O que as pessoas são, o que é a vida dentro do homem e o que é a vida de Deus. As pessoas precisam entender qual é a essência do homem. Depois de experimentar a obra de Deus por alguns dias e entender algumas palavras e doutrinas, algumas pessoas acham que elas possuem a verdade. Essas são as pessoas mais arrogantes e estão desprovidas de razão. É necessário dissecar esse assunto para que as pessoas realmente consigam ter autoconhecimento e conhecimento da humanidade e para que elas possam entender o que é a humanidade corrupta, qual nível as pessoas podem alcançar depois de finalmente serem aperfeiçoadas e qual é a maneira apropriada de se dirigir a elas e de nomeá-las. As pessoas deveriam saber essas coisas e não se deixar levar pelas asas da imaginação. É melhor que as pessoas sejam um pouco mais pés no chão em relação a como elas devem se comportar. Assim elas serão um pouco mais estáveis. Algumas pessoas que acreditam em Deus sempre vão atrás de seus próprios sonhos e sempre desejam viver a vida e a imagem de Deus. Isso é realista? As pessoas sempre querem possuir a vida de Deus. Isso não é uma coisa perigosa? É a ambição arrogante dos humanos e ela é igual à ambição arrogante de Satanás. Depois de terem trabalhado na igreja por um tempo, algumas pessoas começam a se perguntar quando o grande dragão vermelho perder o poder, deveríamos nos tornar reis e exercer poder? Quantas cidades cada um de nós deveria controlar? Se uma pessoa consegue revelar tais coisas, isso é terrível. As pessoas que não têm nenhuma experiência, gostam de falar sobre doutrinas e de se deixar levar por fantasias. E quando fazem isso, elas até se acham inteligentes, como se tivessem ganhado sucesso em sua fé em Deus, como se estivessem vivendo como Cristo e Deus. Todas elas são discípulas de Paulo e estão trilhando a senda de Paulo. Se elas forem inquebrantáveis em sua impenitência, todas essas pessoas se tornarão anticristos e sofrerão punição severa. para para tiverem que se tiverem e tiverem de